Como é difícil muitas vezes entender determinados desígnios de Deus, não é? Ele nos permite viver altos e baixos, dores e alegrias, nunca por acaso. Nos altos, as conquistas, nos baixos, os percalços da caminhada, dores que se apresentam trazendo tudo aquilo que não esperávamos acontecer. E a alegria de, em meio à agonia, ser o escolhido por Ele para fazer o melhor, dar o melhor de nós em prol do outro. Deus sempre sabe o que faz. Vivi o que Deus reservou para ser vivido, sabendo ter sido um privilégio dado por Ele. Viverei o que Ele tem guardado para mim nos dias que virão. Gratidão eterna a quem esteve e permanece ao meu lado. Compreensão a quem decidiu por outro caminho. E desejo de muita sorte para quem recebe o bastão e a responsabilidade de viver a experiência que eu vivi. Muito ainda há por viver, por fazer e por contribuir. Novos desafios nos aguardam. Feliz 2021, minha querida Codó. Feliz 2021, minha querida Codó. Obrigado.